Fala, fala, fala jovem! Fala, 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 no ar mais um Fala Jovem, começando hoje direto de Campos Novos aqui no Planalto Catarinense. Lembrando que o Fala Jovem, você já sabe, mas é bom sempre lembrar, é uma iniciativa da Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira, em parceria com a TVAW, e vai ao ar para todo o estado de Santa Catarina pelo canal 16 da NET. Se você quiser levar o Fala Jovem para a sua universidade, para a sua cidade, é só entrar em contato com a gente pelo telefone 48-321-28 28-28, com a Escola do Legislativo, ou também com a 30+, pelo telefone 48-333-0230. Ou ainda também pelos e-mails que aparecem aí na sua tela. E foi exatamente isso que o pessoal da UNOESC aqui de Campos Novos fez, e a gente está aqui hoje. Quero agradecer a presença de todos aqui nessa noite. Muito bem-vindos, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, e é muito engraçado porque hoje o nosso público é 98% feminino, não é? Que maravilha! Alunas e alguns alunos do curso de Pedagogia e de Educação Especial. Muito legal! Deixa eu aproveitar também aqui, já que os meninos da nossa música estão aqui com a gente, agradecer o Rafael Fachin, do Acordeon, ao nosso Martínez, mais conhecido como Paraguai, o segundo ele mesmo, não é? Bem-vindos! E também o nosso querido Luiz de Matos, obrigado pela presença de vocês, vão estar aqui com a gente hoje fazendo um som bem bacana. E hoje com um tema super interessante, bastante pertinente, a gente está aqui hoje na UNOESC para falar de Educação Especial e Acessibilidade. E para conversar com a gente nesse debate, eu tenho aqui a presença da nossa querida professora Eliane, que é coordenadora do curso de Pedagogia e Educação Especial aqui da UNOESC. Queria agradecer a sua presença, professora Eliane. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite a todos. Nós é que agradecemos esta oportunidade que nos foi dada para que essa noite seja fomentada ideias, discutido esse tema tão importante que é sobre a educação inclusiva. E, desde já, quero dar as boas-vindas a todos e agradecer a presença da deputada, Luciane Carminati, a presença do nosso professor, José Fabrício Mello, que é o diretor do campus. Agradecer às professoras, aos alunos dos cursos de Educação Especial e do curso de Pedagogia. Agradecer a todas as autoridades educacionais, tanto da educação do Estado quanto do município, que se fazem presentes nesta noite. A você, ao pessoal da banda. Enfim, ao curso de Magistério, também, da Escola Paulo Blase. Enfim, me perdoem se, de repente, eu esqueci de alguém, o pessoal da Cadáver. Então, nós convidamos também profissionais que atuam na área de Educação Especial para que estejam contribuindo nessa noite, nessa grande oportunidade que temos de estar discutindo. O pessoal da Gerede. Então, o nosso muito obrigado a todos. E quero agradecer também a presença da nossa outra convidada, a deputada Luciane Carminati. Deputada, obrigado pela presença. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todas as professoras, minhas colegas educadoras, aos educadores também. Quero cumprimentar todas as lideranças que representam também esse segmento. Cumprimentar o nosso diretor da instituição, que se faz presente. Cumprimentar a secretária de Educação, professora Eliane, que coordena este curso. E dizer que estou muito feliz de estar aqui. É um tema desafiador e nós temos que discutir, sim. Porque eu sou da opinião que tudo aquilo que está colocado para a gente dar conta como educador tem que ser discutido. Acho que a gente, coletivamente, socializando experiências, mostrando as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, angústias, nós vamos encontrando o rumo. Acho que, coletivamente, sempre é melhor do que sozinho. Então, todos estão de parabéns por esse programa também, o Fala Jovem. E cumprimentar a banda também, que está aqui. Muito bom tê-los conosco. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar hoje aqui sobre educação especial e acessibilidade, deputada. Mas, antes de a gente começar o nosso debate, vamos conhecer um pouquinho da história, da trajetória de vida da nossa convidada, a deputada Luciane Carminati. Roda aí. 9 de julho de 1970. Nascia em Chapecó esta mulher de ideias e atitudes nobres. Fez do ensino público inspiração para se tornar educadora da rede municipal com apenas 23 anos. Na virada do milênio, em sua primeira candidatura, foi a terceira vereadora mais votada. Em 2002, assumiu a Secretaria de Educação do município de Chapecó e, no ano seguinte, coordenou o movimento Pro-Udesc, que resultou na abertura do campus em 2005. Em 2008, novamente vereadora, coordenou, então, o movimento Pro-Universidade Federal e, em 2010, iniciavam as aulas na Universidade Federal da Fronteira Sul. No mesmo ano, foi eleita deputada estadual, sendo a única representante mulher do Oeste na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Neste primeiro mandato, atua em três eixos prioritários. O Grande Oeste, a ampliação dos direitos das mulheres e a luta pela educação, já que é pedagoga com habilitação em orientação educacional e especialização na área de educação especial. Deputada, vamos começar com a senhora. Então, eu queria saber um pouco da sua opinião. Qual é o papel da educação especial no processo de inclusão das pessoas com algum tipo de necessidade especial? Então, acho que a educação especial, ou melhor dizendo, a educação inclusiva, ela é algo ainda muito recente no nosso país. Porque nós temos uma realidade de uma escola tradicional com um padrão de aluno, não é? Onde esse padrão de aluno é o aluno que apresenta algumas dificuldades de aprendizagem, mas é um aluno que enxerga, é um aluno que fala e é um aluno que se movimenta. Esse é o padrão da escola. Então, quando há todo o processo de inclusão através da própria LDB, das declarações internacionais que o Brasil é signatário, assim como da própria legislação nacional, onde o Brasil também é pioneiro no debate da educação inclusiva, eu acho que isso faz com que a escola comece a se mexer. Eu lembro quando eu fiz educação especial, ainda não era algo muito colocado, muito posto. Eram raros os alunos que tinham algum tipo de deficiência na escola. A gente tinha os alunos com deficiência nas APAES. Mas então, que tipo de escola a gente tem que ter? Se a própria estrutura que faz com que os alunos cheguem na escola, ela é difícil. Não tem uma rampa de acesso na entrada das escolas, não tem sinalização, não tem as cores para facilitar quem tem uma baixa visão, não tem, por exemplo, condições de transitar com a sua cadeira de roda, são estruturas estreitas, às vezes não tem o próprio nome da escola visível. Então, quer dizer, isso chama atenção, nós temos problema. Outro problema é como é a sala de aula. As carteiras não cabem em uma cadeira de roda. Tem degraus a subirem. Até tem uma frase muito bonita no portal do MEC que diz o seguinte, que os degraus começaram a se tornar visíveis quando os alunos cegos começaram a ir para a escola. Antes a gente não enxergava os degraus. Porque é esse padrão tradicional que nunca enxergou diferente na escola. E aí, com o debate da educação inclusiva, nós temos que enxergar o diferente e garantir a aprendizagem. Aí que está o desafio. Porque está em todos os princípios da educação hoje nacional, é a garantia da aprendizagem com qualidade social. O que é qualidade social? É eu não poder usar o argumento de que porque você não enxerga, você não pode aprender. Não. Você talvez não enxerga como os outros, mas aí é que a escola tem que ter instrumentos que façam essa adaptação. Então, acho que é um grande desafio esse tema, mas eu vejo com bons olhos, na medida em que a gente está aqui discutindo. Veja bem, já é um avanço. Em outras épocas, nós não estaríamos discutindo isso. Hoje o debate é que estrutura acessível, como, que tipo de professor nós temos que ter. E aí entra o debate também do segundo professor. Vocês sabem a polêmica que é o segundo professor. Hoje o segundo professor tem experiências maravilhosas, onde o segundo professor tem a mesma relação com o professor referência, e ele está integrado ao trabalho pedagógico, mas também a gente tem experiências onde o segundo professor é um subalterno do professor referência. é comandado, é mandado, para usar a palavra mais adequada. Ou então ele é utilizado, inclusive, quando falta professor, é chamado o segundo professor para substituir os outros professores. Não é isso que acontece? Então, acho que estou bem antenada com os problemas que acontecem nas escolas. E a gente tem muito mais experiências de situações bastante difíceis, que mostram que a gente não incorporou ainda a ideia do que é uma educação inclusiva verdadeiramente. Já temos a primeira pergunta. Qual é o seu nome? Marcia Carleça Elísio. Marcia, qual é o seu curso? Educação Especial aqui no ONUESP. E qual é a sua pergunta? Para quem que é a pergunta? É para a deputada. Para a deputada. Fala, jovem. Desando a inclusão educacional com qualidade dos educandos com deficiência, condutas típicas e altas habilidades, é importante a elaboração e implantação de vários programas, como o reabilitatório, proteção social e profissionalizante. Como o Estado de Santa Catarina, através da política de educação especial e do programa pedagógico, está fazendo para implantar tais programas? Quais ações? Eu diria que está muito frágil essa implantação, a grosso modo. Por quê? Porque a gente não percebe hoje uma ação articulada por parte do governo, porque, veja bem, você falou de profissionalização, você falou de altas habilidades, você falou de áreas que têm que estar integradas, não é gaveta. Ou seja, tem que ter uma política de Estado, um comando. Vou dar um exemplo. A Fundação Catarinense Educação Especial tem ações muito positivas, mas restritas à Fundação. Tão restritas a ponto de que, neste ano, nós tivemos uma lei aprovada na Assembleia que garantiu um reajuste aos funcionários efetivos da Fundação Catarinense, e não garantiu as ACTs, que trabalham com os alunos do mesmo jeito. Então, para a gente ver como tem limites na atuação em uma mesma secretaria, que dirá enquanto governo. Mas, para vocês terem uma outra ideia, tem coisas que vão avançando. Por exemplo, aqui em Joaçaba e no município de Chapecó, na qual eu resido, terão dois centros de reabilitação, que são recursos do governo federal, a previsão é para este ano já, dois centros de reabilitação de pessoas com deficiência. Então, acho que isso é um aspecto positivo. Mas eu vejo que seria muito melhor, potencializado mais, se nós tivéssemos uma política integrada de Estado. O Estado dando comando e dizendo que eu quero que as pessoas com deficiência tenham políticas integradas em todas as áreas. Eu acho que aí a gente atingiria melhor o cidadão como um todo. Temos mais uma pergunta. Qual o seu nome? Ivonete. Ivonete, qual é o seu curso? Educação Especial. Educação Especial. Qual a sua pergunta? Fala, jovem. Sim. Cogita-se com o curso de ingresso para o segundo semestre de 2013. Levando em consideração as políticas públicas que repreveem cada vez mais a inclusão de alunos com deficiência na área regular de ensino, como se explica que as vagas para o segundo professor, professor intérprete, serem transitórias? Como fica a previsão de vagas para esse concurso na especificidade da área 5 da Educação Especial? Eu faço a você, deputada, essa questão. Como eu queria ser governadora nessa hora. Eu ia dizer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Mas, brincando aqui com a sua pergunta, veja bem, eu tenho uma audiência marcada agora com o secretário de Educação, dia 5 de junho, e tem umas 20 pautas. E uma das pautas é justamente a questão do concurso público e no seu conjunto. Por que eu digo no seu conjunto? Porque o Estado tem 20 mil ACTs, fez concurso público para 2 mil vagas, e tomaram posse em 1.661. A gente não vai dar conta nem dos aposentados desse ano. Então, significa que o Estado, como um todo, não tem uma política de efetivação dos seus quadros. Bom, isso é no sentido não da Educação Especial, é no conjunto. Mas a Educação Especial está inserida nisso. Então, eu estive em uma escola, semana retrasada, de Educação Especial, que tinha nessa escola 33 professores ACTs e 5 efetivos. E aí eu tenho muita dúvida. De fato, se a gente quer construir uma política séria nesse Estado. Porque as pessoas com deficiência não vão morrer amanhã. Elas vão continuar existindo. E que bom! Têm o mesmo direito, como qualquer outro cidadão, de ter educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e ensino superior. Mas por que a gente não enxerga isso na construção de um concurso público, por exemplo? Nós não enxergamos, nós discriminamos. Eu defendo sempre concurso público. É a melhor porta de entrada. Não apadrinha, não cria clientelismo político e valoriza os profissionais. A gente precisa transformar o professor da Educação Especial não em um professor boia-fria, onde chega no final do ano, pega a sua mochilinha e vai descobrir, no ano seguinte, onde ele vai dar aula. O que é isso? Isso é inclusão? Então, você quer incluir os alunos e excluir os professores? É isso que a gente quer fazer? Então, eu tenho muito claro essa situação e acho que a gente precisa garantir, com muita pressão, com muita mobilização, que o Estado enxergue os professores da Educação Especial. professor Eliane, a gente teve a opinião da deputada, mas eu também queria saber como a senhora enxerga, como a nossa sociedade vem caminhando nesse processo hoje, em que patamar que a senhora acha que a gente está? Então, fazendo uma análise daquilo que foi e o que está acontecendo e aquilo que ainda se projeta, eu acredito que estamos caminhando, mas temos muito ainda a batalhar, a debater, porque, assim, na maioria das situações, o que aconteceu, em primeiro lugar, foi integrar. Não foi, deputada? Integração. Não, mas nós não queremos só integrar, nós queremos incluir. Nós queremos incluir as pessoas com deficiência, porque, em primeiro lugar, é um direito de todos, de uma escolaridade com qualidade. Então, assim, se fomentam muitas ideias, muitos pareceres, mas nós temos que incentivar essa conversa com a sociedade, com a família, com a universidade, com toda essa contextualização. A gente tem muita coisa para conversar aqui hoje sobre educação especial e acessibilidade, mas o Fala Jovem vai fazer uma pausa rápida e, na sequência, a gente volta para conversar mais um pouco aqui, direto de Campos Novos. Não saia daí! A gente tem muita coisa para conversar aqui hoje, mas o Fala Jovem vai fazer uma pausa rápida. E aí E aí E aí O Fala Jovem vai fazer uma pausa rápida. Como uma queja errante nas campiñas, Estava flotando o eco vago de mi canto recordando aquel amor. Mas o Fala Jovem vai fazer uma pausa rápida para conversar com o Fala Jovem vai fazer uma pausa. Estamos de volta com o Fala Jovem, aqui na sua TVA, o canal 16 da NET. Hoje a gente está aqui em Campos Novos, na UNOESC, com alunos do curso de Pedagogia e Educação Especial e também recebendo a deputada Luciane Carminati e a professora Eliane Aparecida Marim, que é coordenadora do curso de Pedagogia e Educação Especial da UNOESC. E o debate continua, a gente já tem mais uma pergunta. Qual é a próxima pergunta? Seu nome? Dinamar. Qual é o seu curso? Educação Especial. Fala Jovem, sua pergunta. A minha pergunta é para a deputada. Se tratando de acessibilidade, ainda nos deparamos com uma realidade bem problemática, que é no sentido da falta de recursos, especificamente para alunos com problemas auditivos, que necessitam de cadeiras de roda, andadores, carteiras adaptadas para cadeiras de rodas, salientando que esses recursos já foram várias vezes solicitados aos órgãos competentes. Porém, existe um período de espera muito prolongado para isso. E ainda acontece por não receber o recurso, infelizmente. E necessita, muitas vezes, de ações entre amigos para engarrear recursos para adquirir o produto. Nesse sentido, quais as possibilidades de intervenção para agilizar este processo, haja vista que esses recursos são fundamentais para garantir sua inclusão e aprendizagem do aluno? Então, provavelmente, os recursos que vocês estão tratando é com relação a recursos do Fundo Social, acredito eu. E, nesse sentido, o Fundo Social carece de uma legislação estadual, mas ele carece de critérios mais transparentes. O que tem acontecido com o Fundo Social? Muitas vezes, alguns parlamentares têm ido aos municípios, vamos imaginar que a deputada Luciane viesse aqui, e para se sair muito bem politicamente, que a gente dissesse, não, eu vou dar tanto de recurso para vocês, e vocês vão utilizar isso para comprar a cadeira de rodas, enfim, aquilo que vocês acharem melhor. Bem, essa é uma relação muito promíscua, veja bem, porque nós estamos tratando de dinheiro público, que deveria ter critérios, que qualquer entidade que tem necessidade deveria saber, bom, seu critério é esse, apresentar um projeto assim, eu tenho direito a tantos recursos em tal tempo, eu vou conseguir. Mas hoje não tem isso colocado. Então, o debate que nós estamos fazendo é para regulamentar os recursos do Fundo Social, é saber exatamente como que a gente acessa aos recursos, sem que, para isso, a gente tenha que associar com as mãos de um deputado, porque as mãos de um deputado não é passar a mão em uma parte do dinheiro e dizer, eu estou te dando. Não é esta a função de um parlamentar. A função de um parlamentar é garantir projetos de lei, garantir recursos, programas, para que a gente possa, todos, sem discriminação, e sem pedir para quem você vota, porque o voto é um direito sagrado, e livre, soberano. Então, eu questiono muito essa relação. Primeiro que a gente tem que dizer amém para alguns, para conseguir. Se vocês se ajoelharem e disserem amém para alguns, vocês vão conseguir, provavelmente, bem rápido. Mas isso não constrói cidadania, para ninguém. Para ninguém. Então, a gente tem que regulamentar. Regulamentando todas as entidades que precisam de recurso, sem nenhuma exceção, poderão pleitear os recursos do governo do Estado, que é um dinheiro de todos os catarinenses. Então, essa é a minha defesa. Mais uma pergunta. Seu nome? Simone. E seu curso? Educação Especial. Fala, jovem. A minha pergunta seria para a deputada. O Ministério da Educação, através do Parform, oferece o curso de Educação Especial como uma segunda licenciatura. Então, por exemplo, nós só podemos fazer o processo seletivo do Estado, de Santa Catarina, a partir da quinta fase, e não a partir da primeira ou segunda. Então, eu gostaria de saber como reivindicar para fazermos o processo seletivo a partir da primeira ou segunda fase, e como já temos uma graduação, ou por que não ganhamos habilitados também? Muito boa. Eu acho que essa sua pergunta vai de encontro àquela primeira resposta que eu dei, que o Estado precisa dar o mesmo tratamento e enxergar os professores da Educação Especial. E eu vou dizer com muita tranquilidade. Eu fiz pedagogia. Depois, eu fiz Educação Especial. Se eu estivesse fazendo pedagogia nas primeiras disciplinas da Educação Especial, com certeza eu teria muito mais condições de dar aula do que um que não estivesse fazendo. Não é verdade? Então, precisa olhar para essas coisas que são concretas. Em relação a isso, eu estou por dentro desse tema. Os alunos do Parfor de São Lourenço do Oeste, que é aqui perto de vocês também, me procuraram. É uma turma de 30 alunos. E também alguns alunos do Parfor de Chapecó. Também me procuraram, pedindo para que a gente fizesse algum movimento no sentido de abrir essa contratação quando o aluno estivesse cursando a Educação Especial. Então, como eu falei para vocês, no dia 5 eu tenho audiência e um dos pontos é esse. Nós temos que garantir que os nossos profissionais queiram fazer Educação Especial. E queiram e sejam reconhecidos por isso. Sejam valorizados. É muito simples. Os professores não estão pedindo para o Estado pagar a sua formação. Só estão pedindo para reconhecê-la como qualquer outro profissional da Educação e das demais categorias. Então, esse é um debate que nós estamos também buscando ajudar e resolver. Professora Eliane, gostaria de saber também a sua opinião sobre essa última questão levantada. Então, nosso curso pela plataforma Freire é uma oportunidade que está dando a esses profissionais de fazerem uma nova licenciatura, mesmo porque, pela demanda, pela procura que nós tivemos deste curso, e por ser uma área que, de repente, tem uma defasagem grande de profissional, é de suma importância que seja reconhecido. E nós temos trabalhado para que tudo isso realmente aconteça, mesmo porque é motivador para os nossos alunos, para os professores, e que o trabalho deles, enquanto profissionais, não seja só também aquele cuidador na sala de aula, porque só o cuidador é muito restrito. Então, o curso de licenciatura está dando um amparo maior, um conhecimento maior, está dando condições de conhecimento para que eles possam ter uma atuação de qualidade. Então, nós estamos batalhando, reivindicando, para que realmente isso se concretize e logo. Pessoal, nossa equipe fez uma enquete com algumas alunas aqui do curso de Educação Especial da UNOESC. Então, vamos dar uma olhadinha. Roda aí. Educação Especial é educação para todos os alunos, para todos aqueles que necessitam, mas hoje, com maior valorização, a inclusão e não a exclusão. Incluir esses alunos na escola regular, na educação infantil, na escola regular, no ensino médio, eu acho que é uma das prioridades básicas da nossa educação. Primeiramente, escolhi o curso, porque eu senti na pele muito bem isso quando meus parentes, familiares, com deficiência, sentiam esse problema, não estar incluídos na escola, na sociedade. É um campo que está abrindo um leque muito grande, hoje em dia, na nossa sociedade. E, além de ser um trabalho gratificante, que a gente acaba aprendendo muito. O preconceito ainda existe no todo, né? E as dificuldades ainda, é a aceitação, desde calçadas, as sensibilidades arquitetônicas. Rampas, banheiros, sinal sonoro na frente da escola. Material pedagógico, profissional qualificado. O MEC é o nosso norte, né? Que norteia as nossas diretrizes da educação. Porque antigamente, não se via muito falar, não tinha leis, não tinha amparo na legislação. Hoje em dia, a gente tem amparo. E eles têm direito a estar incluídos no processo, no ensino regular. E uma coisa bem importante é que todos eles têm direito, conforme a deficiência, têm direito a um segundo professor, um profissional qualificado, e materiais adaptados para que eles tenham acessibilidade na escola. Falta muito ainda, mas já foi dado o primeiro avanço. A cada dia, eu via a superação da minha aluna. E isso me valorizou muito como professora. E como pessoa também. A gente não tem que ter dó dessas pessoas. A gente tem que fazer eles terem autonomia deles, terem aprendizagem deles. Entre eles estarem no mundo deles, eles estão em convívio com você e você está aprendendo dia a dia com eles. É muito importante que eles venham para a escola, que eles tenham essa convivência com outras pessoas. E a relação à família também. O que faz muito importante na escola é a família, né? Eu gostaria de convidar os meus colegas que estão me vendo, né? E as minhas colegas professoras e professores, assim que tenham a oportunidade também de fazer parte de um curso desse. Muito bacana, cara. Muito legal ver esse pessoal se especializando, esse pessoal inteirado sobre o assunto, pessoas bastante esclarecidas. Mais uma pergunta, a próxima pergunta da plateia. Olha, gente, um homem. Vou até ali levar o microfone para ele, porque, né? É uma exceção aqui hoje na plateia. Tudo bom o seu nome? O meu nome é Amélia Molim. Senhor Amélia, qual que é a sua pergunta? A minha pergunta é para a deputada sobre a terceira idade, né? O que ela tem a nos oferecer para os deficientes, né? Da inclusão social. Boa pergunta, hein, deputada? Boa. Representando bem os homens aqui hoje, hein? Boa pergunta. Poucos, mas eficientes. Então, acho que o tema da educação especial na terceira idade é um tema que eu diria que exige um debate maior, né? Acho que o tema central aqui, primeiro, é permitir, buscar, garantir que a terceira idade volte para a escola. Primeira coisa é essa, garantir o acesso. O teu exemplo não é um exemplo muito comum, né? Porque a gente escuta muitos jovens há mais tempo, é um termo que eu gosto mais do que terceira idade, né? Os jovens há mais tempo têm dificuldade, muitas vezes, de se situar em uma escola que também não consegue compreender que o currículo tem que ser diferente, que os saberes também são diferentes, porque você tem um acúmulo de experiência, de vida, de vivência, de sabedoria, e isso tem que entrar dentro da escola, no currículo, na relação professor-aluno. Então, acho que o grande debate é como a gente inclui essa sabedoria, essa experiência popular para dentro da escola. E um tema que também tem ganhado espaço é o tema da profissionalização da terceira idade. Hoje, a gente enxerga muitos adultos, muitos idosos, já trabalhando no sentido de que, isso eu estou falando pessoas com deficiência mesmo, trabalhando e produzindo na medida em que na escola se sentem incluídos. Então, acho que o desafio, nesse aspecto, é a gente aliar a questão do trabalho, da sabedoria popular dessas pessoas com a educação. Deixa eu aproveitar também a última pergunta e saber a sua opinião. A senhora acredita ainda que exista muito preconceito com as pessoas com necessidades especiais? E como que a educação inclusiva pode diminuir esse distanciamento? Porque, às vezes, eu acho que as pessoas... Existe um grande buraco. A gente se sente muito distante ainda, a gente distancia muito dessas situações, talvez porque a gente, às vezes, não conviva, não tem alguém perto da família, algum amigo. Como que a educação pode diminuir essa lacuna? Olha, a educação é tudo. Na verdade, eu penso assim. Penso que, na escola, é a escola que tem que acolher o aluno com deficiência, não é o aluno que tem que se adaptar à escola. Então, assim, é todo um conjunto coletivo, um trabalho coletivo nas escolas, na visão educacional, para que se acolha, se prepare para acolher esse aluno com deficiência. E nós temos que quebrar essas barreiras, esses paradigmas, para que realmente tenhamos uma sociedade formada com direito a todos. É isso aí, também concordo. Mais uma pergunta. Você, seu nome? Qual é o seu nome? Pode levantar, por favor. Cristiane Gracietti. Cristiane? Qual é o seu curso, Cristiane? É pedagogia. Sua pergunta, por favor. Fala, jovem. Para a deputada Luciane. O que acontece com um aluno que vai para a escola, mas ele não tem alguém preparado para orientá-lo? Então, assim, eles acabam contratando um outro profissional que, às vezes, não está preparado para orientar essa criança ou esse aluno com essa tal deficiência que essa criança tem. Primeiro lugar, se nós não tivemos a formação, não adianta ficar chorando. Tem que correr atrás. Tem que buscar. Isso é o papel de educador. Eu sempre digo, eu lamento muitas coisas que eu não tive, mas lamento. Vamos em frente. Vamos buscar. Essa é a minha tarefa de educador. Segundo, cobrar para que a gestão da escola e dos governos, seja ele qual for, municipal, estadual, federal, façam com que nós tenhamos esse apoio. Isso é fundamental. Não adianta só colocar na lei que tem que incluir. Mas eu quero saber quais são os cursos de formação. E daí não é só nós que temos que buscar, temos que ter a oferta. E quem tem que garantir a oferta é o gestor, nos diferentes níveis, tem que ofertar cursos de qualificação para os educadores, tem que ter os equipamentos. Então, hoje, as escolas estão tendo mais as salas multifuncionais. Uma vez não tinha, hoje estão tendo mais. Mas nós temos que cada vez buscar mais. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. É do educador a responsabilidade, de um certo ponto, é. Mas não é só do educador. Hoje, nós estamos discutindo o Plano Nacional de Educação. O Sistema Nacional de Educação tem conferência ano que vem, em fevereiro, em Brasília. Nós vamos discutir a educação para a próxima década. E eu quero saber, como professora, daqui a dez anos, que tipo de escola a gente vai ter? A mesma de 20 anos atrás? Ou ela será nova, moderna e adequada à inclusão? Não sei se eu respondi. Professora Eliane, a senhora gostaria de complementar com alguma coisa? Eu gostaria de complementar, não complementar, porque a deputada já nos falou bem claramente, mas confirmar essa busca. Essa socialização, esse debate, é mais do que uma aula, hoje, aqui para nós. E também, assim, não sermos egoístas, por exemplo, com uma experiência nossa. Eu vou dividir com o meu colega, eu vou contribuir, nós vamos fazer uma interação para que realmente aquilo seja dividido, multiplicado, acrescido. Então, isso que é realmente um objetivo bem bacana aí e um norte bem interessante para todos nós, enquanto profissionais e seres humanos. gente, o papo está bom, mas a gente vai ter que fazer um intervalinho rápido ao som de mais música tradicionalista. Eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez a presença do Rafael Fachin, do Martínez Paraguaio e do Luiz de Matos. A gente volta daqui a pouquinho, mas tem uma surpresa para vocês no próximo bloco, eu não vou contar, fica por aí que a gente já volta. Não me pergunte Estamos de volta com o Fala Jovem aqui pela sua TVA, o canal 16 da NET, hoje em Campos Novos. E olha, Campos Novos está reservando bastante surpresa para a gente, primeiro com essa plateia de 98% de mulheres, mas também porque eu estou aqui com a Alian, que vai dar uma palhinha para a gente, vai cantar uma música. É isso, Alian? Vamos lá, então? Pode soltar o som. Ele era só um menino À frente daquele gigante O ponto de vista humano Davi morreria ao primeiro instante Porque na lógica do homem O maior vence o menor E uma estátua sempre acaba lá no cor Quem olhava para aquele cenário Dizia está tudo perdido O menino jamais terá chance Contra esse gigante Tão forte o temido Davi desceu daquele vale Muitos desacreditavam Mas quando desceu Foi abrogido e rodeado Essa história se parece com a sua Quantas vezes alguém fala por aí Que o gigante em sua vida é tão grande E o melhor que você faz é desistir Mas não desista porque Deus está abredando E vai soprar seu nome em todo o universo Muita gente vai ficar surpreendida Quando vê na sua vida Deus fazer sucesso Quem não acredita que você consegue Vai sentir o gosto amargo da decepção Vai te ver brilhando na unção de Deus Aprodido pelo rei e pela multidão Quem te viu chorando vai te ver sorrir Quem te viu gemendo vai te ver cantar Quem te viu na prova vai te ver na bênção Quem te viu na dominato vai te derriar Quem me beberá Quem me beberá Quem me beberá Quem me beberá Deus entregará vitória Quem viver, verá Quem viver, verá Uau! De pé, gente, por favor. Palmas! Parabéns, olha que voz linda, hein? Obrigada. Muito legal. Parabéns mesmo. É a... Como é que é? É a Paula Fernandes de Campos Novos, né, gente? Quanto tempo você já canta? Desde pequena. Desde pequenininha. Muito legal. Parabéns. Obrigado pela surpresa musical aqui hoje. Muito bacana. Deixa eu pedir aqui ajuda. Vem cá. Vem comigo. Maravilha. Mais alguém quer cantar aí, gente? Não. Mais alguém com talento aí? Não. Vamos continuar, então, falando sobre educação especial e acessibilidade. A gente está aqui em Campos Novos, na UNOESC, sendo muito bem recebidos, com música tradicionalista, com a plateia extremamente feminina, com vários talentos. A gente está muito feliz de estar aqui. E temos mais perguntas para as nossas convidadas de hoje, a professora Eliane, a deputada Luciane Caminatti. Próxima pergunta é de onde? Nosso amigo. Vamos lá. Seu nome? William. William, qual é a sua pergunta? Fala, jovem. Primeiro, eu quero comentar, cumprimentar a deputada, em nome do curso de pedagogia aqui da UNOESC. Hoje em dia ainda há muito preconceito e muita comparação com educação inclusiva e a paz. Muita gente diz que os alunos que entram nas escolas não têm a mesma atenção que têm nas instituições como a paz e outras instituições, e que aprendem muito menos, porque também não têm profissionais qualificados e nem estrutura para isso. Eu gostaria que você comentasse, Eliane, também, o que vocês acham sobre isso, e se vocês acreditam que um dia nós teremos uma educação para todos, que eu acho que é o objetivo que o Brasil espera ter. Eu quero primeiro fazer uma menção aqui, porque eu confesso que eu fiquei engasgada com a apresentação. Alin, não é? Isso. Alin. Fiquei muito emocionada, porque eu acho que às vezes a gente não consegue olhar para o esforço que as pessoas fazem nesse mundo. E a gente sempre acha que o nosso problema é maior e que os outros não têm dificuldade. E eu olhava para ela e eu ficava imaginando o quanto de desafio ela enfrentou. Primeiro para conseguir desenvolver, depois para ir para a frente de um público. Mas, William, primeiro a gente tem um problema de financiamento da educação brasileira. Esse é um problema muito sério. Nós temos hoje uma luta nacional para ter mais recursos para a educação. É uma luta que eu tenho, inclusive, pedido para todos acompanharem a votação no Congresso Nacional do projeto de lei 5500 de 2013, que a nossa presidenta Dilma encaminhou ao Congresso Nacional e que destina 100% dos royalties do petróleo para a educação. A gente tem que acompanhar, porque a vida inteira nós estamos lutando por escolas melhores. Nós só vamos ter escola adaptada, com inclusão, com profissionais habilitados, bem remunerados, dignamente, se a gente tiver mais dinheiro na educação. E esse é um projeto fundamental. A nossa presidenta tem dito, para uma energia que é finita, que é o petróleo, uma fonte que não se renova, termina em 100 anos, tem que colocar naquilo que não termina. E o que não termina, não tenham dúvida, o que não termina, o que ninguém tira de um ser humano é o conhecimento. Isso fica para a vida toda. É a melhor herança que um pai deixa para um filho. E a gente tem que ter alguns cuidados. Eu quero aqui não esquecer de dizer para vocês que tem um outro projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que trata da criação da figura do cuidador da escola. É um tema bastante complexo. Eu acho que a gente tem que ter todos os dedos, muito cuidado. Inclusive, eu aprovei na semana passada um requerimento na Comissão de Educação da Assembleia para fazer uma audiência pública com a Comissão de Educação da Câmara Federal e discutir bem esse projeto. O que vai caber a paz a partir de agora? Então, não precisa mais ter profissional habilitado? Será que não? Será que acabou a utilidade das apais? Vai tudo para a escola? Ou então quem fica na paz vai ser cuidador? Então, é uma coisa que eu me preocupo muito, na linha do que você fala, e a gente não tem um ponto final para isso. A gente tem que ficar de olho, bem aberto, e discutir bem, para, daqui a pouco, aquilo que a gente avançou 20 anos na educação especial, a gente não perder 30. Próxima pergunta. Você, seu nome? Meu nome é Cássia. Quais ações vêm sendo desenvolvidas na educação, além da inserção do aluno com deficiência nos diferentes níveis de ensino? São realizadas campanhas, conscientizações? Ok. Então, acho que tem várias ações aqui que a gente poderia destacar. Eu quero destacar primeiro a figura do intérprete de Libras, que é uma condição, acho que positiva, que a Assembleia Legislativa está olhando para isso. E a gente precisa chegar em um ponto onde todas as esferas de governo tenham a figura do intérprete de Libras. Porque em qualquer ato governamental, solenidade, atividade, você vai ter alguém que precisa dessa comunicação, e você está negando esse direito. Então, isso acho que está avançando. Nós temos todo um debate internamente desses profissionais, acompanhando as atividades, as audiências, as solenidades, e assim por diante. Um outro debate que nós estamos fazendo é com relação aos recursos destinados às APAES. Tem hoje 1% do fundo social que vai para as APAES, e tem projetos de lei que dobram para 2%. Nós apoiamos essa iniciativa, mas é toda uma negociação que tem que ser feita com o governo. Uma outra ação. Eu estou apresentando, nos próximos dias, um projeto de lei que trata do perfil do segundo professor. Porque, como eu falei inicialmente, nós vemos estagiários sendo contratados, nós vemos, às vezes, o segundo professor sendo impedido de ter um trabalho mais articulado com o professor referência, ou de não poder ir no médico, ele tem que ir fora do horário, porque, senão, ele corre o risco de perder o contrato. Tem coisas boas e ruins, tem de tudo. Mas nós temos que normatizar isso, para valer em Santa Catarina como uma norma. Quais são os espaços de discussão, a formação necessária, a carga horária, a habilitação, todo esse conjunto. E, olha, eu quero ser bem franca com vocês aqui. Nós temos muito preconceito. Eu tenho, todos nós temos. Às vezes, nós olhamos para o espelho e dizemos, não, porque eu sou modera, não tenho preconceito. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Muita gente achava que os alunos do Bolsa Família eram alunos que iam receber recursos, renda, e iam ser os piores na escola. Não achavam isso? Pois é. Os alunos do Bolsa Família, em todos os indicadores, estão surpreendendo em desempenho escolar. Então, nós temos muito preconceito contra pobre, contra negro, contra analfabeto, contra pessoa com deficiência. Nós somos cheios de preconceito. Os alunos do ProUni, todo mundo dizia, imagina, colocar esses pobres na universidade, vai baixar o nível da faculdade. Ao contrário, estes pobres se esforçam, porque é a única oportunidade que eles têm de ter uma profissão. E eles estão indo melhores em todos os indicadores que os alunos que não estão incluídos pelo ProUni. Então, isso é para nós ir vencendo os nossos preconceitos. Nós temos pré-conceitos. E aí, dialogando, vamos vencendo esses preconceitos. Mas acho que é esse um pouco o caminho que está aí colocado. Vamos lá para a próxima pergunta. Onde estamos? Aqui você. Seu nome? Cristina de Oliveira. Cristina, qual é o seu curso? Eu sou acadêmica do curso de Educação Especial. Fala, jovem. Gostaria de perguntar para a deputada o seguinte. A gestão escolar perpassa vários níveis de segmentos da escola como financeiro, pedagógico, e são justamente nesses dois onde temos mais carência. Alguns gestores também não têm o real conhecimento das atribuições do segundo professor e dos intérpretes, onde, como foi falado no início da entrevista, muitas vezes acabam lhe destinando outras atividades. Porém, como, por exemplo, o programa PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, Então, eu gostaria de saber se existe um percentual que seja destinado diretamente a materiais adaptados e a acessibilidade aos alunos com deficiência. Então, o PDDE é o Programa Dinheiro Direto na Escola, do Ministério da Educação. Acho que é um programa muito positivo, porque ele vincula, de acordo com o número de alunos, de cada escola, um percentual por ano, e você pode utilizar naquilo que você achar necessário. Acho que tem essa autonomia. O PDDE tem essa autonomia. Mas tem um outro recurso, que é a partir do PAR, que você tem no município ou no Estado. Então, o que é o PAR? É o Programa de Ações Articuladas, onde cada município tem o seu, onde você apresenta prioridades. Ali, o município... Vou dar o exemplo aqui. O município de Campos Novos pode também destinar, como uma das prioridades, a educação especial. Mas, além disso, tem um programa no Ministério da Educação, onde destina também, na mesma modalidade do PDDE, recursos e equipamentos para a escola que trabalha a inclusão. Então, acho que isso é positivo. Agora, eu quero só, para terminar, você falou aqui de dois aspectos bem importantes. Nós temos que discutir a gestão, sim. E não só a gestão financeira, mas a gestão da escola. Esse é um debate importante. Uma das metas do Plano Nacional de Educação é que todas as redes de ensino tenham mecanismos de gestão democrática. Não diz exatamente o que é. Se vai ser eleição de diretores, se vai ser indicação por lista tríplice. Esta é a autonomia de cada sistema. Mas a gestão democrática é fundamental, porque aí você discute com o diretor, não o diretor que está lá colocado pelo governante, mas o diretor que foi escolhido pela comunidade. Você discute o projeto da comunidade, você discute o orçamento, o PDDE que vem para a escola. Você pode chamar o conselho escolar e discutir. No que nós vamos aplicar? Quais são as necessidades da escola? Então, acho que a gestão democrática faz bem para a educação. Eu não acredito em país democrático sem escola democrática. Eu quero agradecer aqui a presença da professora Eliane Aparecida Marim. Obrigado, professora, por comparecer e participar com a gente aqui dessa edição do Fala Jovem em Campos Novos Mil. Muito obrigado. Eu que agradeço nós, cursos de pedagogia, de educação especial, professoras aqui presentes, alunas, o diretor, enfim, todas as pessoas envolvidas na realização e na concretização desse programa, que tanto nós batalhamos para que ele acontecesse. Agradecer à deputada que tão prontamente atendeu ao nosso pedido. A você, que tão belamente conduziu essa nossa... Vamos dar um aplauso para todos aqui. Obrigado. A vocês, os guris de Campos Novos, pode ser, de repente. A esta menina maravilhosa, que também já é mamãe, não é? A Eliane. Meus parabéns, minha querida, não é? Que Deus te abençoe muito e que te dê muita saúde e toda esta energia tão linda que nos passa. E a todos e a todas que compareceram, a equipe também da TV Assembleia e a todo mundo, enfim, estamos muito felizes. Um beijo no coração, muito obrigada. Deputada Luciane Carminati, a gente sabe como foi complicado por causa da agenda e tudo mais, mas obrigado pela sua presença aqui no Fala Jovem. Foi muito gratificante tê-la aqui conosco hoje, viu? Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que eu nunca fui para um debate onde eu fui tão inquirida como esse. Mas gostei muito, fiquei muito à vontade com vocês, porque a gente fala daquilo que a gente vive, conhece e gosta. Eu só quero dizer para todas as alunas aqui também que, além de eu ser professora, eu sou mãe, eu tenho três filhos. Então, eu falo isso para dizer que eu, muitas vezes, fico longe deles. Essa semana, por exemplo, eu fiquei praticamente domingo com eles, nessa semana que passou. Mas eu sempre digo para os meus filhos que eu quero lutar muito para que o mundo deles seja melhor que o meu. Eu acho que, para isso, a gente tem que sair de casa, sim, fazer a luta, se qualificar, lutar, que faz parte dessa vida. A gente luta para ver o mundo melhor. Então, parabéns a vocês, educadoras, que escolheram esta belíssima profissão, que é maravilhosa. Não tem profissão mais linda do que você encontrar um aluno adulto formado e dizer, minha profe. Não tem coisa mais linda que essa. Só nós, educadores, conseguimos ter isso. Então, parabéns a vocês todos. Obrigado pela oportunidade. Também ao programa Fala Jovem, que tem também essa dinâmica muito bonita, muito legal. E agradecer também aos músicos aqui. Eu já estava pensando num trio aqui. Trio não sei das quantas, mas tinha um trio aí. Trio Campos Novos foi boa a ideia da professora também. É, muito legal. Vamos ver se eles vão gostar. Isso. Obrigada e me convidem outras vezes, que eu virei com muito prazer. Obrigada. Meus amigos, meninos, muito obrigado pela presença. Só para lembrar aqui, quem quiser contratar esse trio maravilhoso, é só entrar em contato com o Rafa Fachin pelo telefone 49-9114-6803 ou 49-9138-3595. Lembrando que o Fala Jovem é uma iniciativa da Escola do Legislativo Ulício Mauro da Silveira, em parceria com a TVO. A gente vai para o ar, para todo o estado de Santa Catarina, no canal 16 da NET. E lembrá-los que, em momentos como esse, a gente estava falando que a gente, infelizmente, ainda lida muito com preconceito. Não sei quando que isso vai acabar. Pode ser que isso seja um pouco utópico, mas o importante é que isso diminua. Mas eu acho que o mais importante em momentos como esse é que a gente discuta, que a gente dialogue, que a gente converse para tentar superar as barreiras. Talvez a gente não consiga terminar ou acabar com elas definitivamente. Mas que a gente possa se informar, se instruir, questionar sempre e conversar, como a gente está fazendo aqui hoje. Obrigado pela presença de vocês. Foi ótimo. A gente se vê na próxima edição do Fala Jovem. Um grande abraço. Tchau. Música para vocês. Música para vocês. Fala, fala, fala jovem.